E aí, beleza? Boa tarde, bom dia, no seu horário que você vai estar vendo esse vídeo. Deixa eu falar pra você, é importante você assistir agora esse momento que eu tô falando, porque às vezes, se eu falando aqui você já vai entender do que que se trata. Bom, a história aqui é o seguinte, o ano passado nós vendemos uma propriedade pro Seu Mario, ali em Juína, certo? Mato Grosso, perto de Coloniza, né? E o Seu Mario ficou com uma granja de frango lá em Centenário do Sul. Eu acho que é a divisa com São Paulo, mais ou menos por aí, né? Ele entrou em contato comigo e falou, Jackson, quero vender minha granja. Mas assim, eu não entendo biufa nenhuma de granja de frango, entende? Mas eu vou te explicar algumas coisas e se você achar que é um negócio interessante pra você, aí você vai me ligar, eu vou te passar o contato do Seu Mario e você vai negociar diretamente com o dono da granja, ok? O tamanho exatamente, eu não sei se é 10 hectares, alguma coisa assim, eu sei que se trata de 3 barracões, eu sei que tem uma fuleiragem assim, de barracão antigo, barracão novo, tecnologia, isso influencia. Até onde eu sei, é um barracão novo com uma certa tecnologia. Não sei em que tanto. Então, em que cenário que está essa granja hoje? Hoje ela está assim, tem um cara que lá se chama, acho que é arrendatário, alguma coisa assim, o Seu Mario paga 15% do faturamento bruto pra ele, né? E o restante fica com o Seu Mario. Então hoje, está na seguinte situação, questão de valores, né? O Seu Mario está recebendo em torno de 37, 38 mil reais por mês da granja de frango, né? Fora a cama de frango que é vendida no final do ano, que dá em torno de 100 mil reais, né? Então o frango tem a sua safra de 2 em 2 meses, né? Mas eu estou fazendo uma renda mensal pra você entender certinho, né? Então agora, cabe uma visita, saber mais detalhes, como que é, como que não é, né? Eu sei que pra nível de investimento é super interessante, porque ela está dando praticamente 1% de renda. Então o imóvel, a nível de aluguel, podemos dizer, pra dar 1% de renda é praticamente impossível, né? Mas assim, hoje o Seu Mario praticamente nem pisa os pés na granja, é todo o granjeiro, o arrendatário lá que cuida dessas situações. Aí tem a empresa, né, que compra os frango, cede os pintinhos, ele engorda e mata, enfim, isso é uma leira de coisa, né? Só estou te passando o grosso, se você achou interessante esse negócio, igual eu falei, vou te passar o contato do Mario, você vai ligar pra ele, vai agendar e se der certo, nós comer uma carne assada. Mas é basicamente isso aí, é, valor, é 4 milhões e meio, tá? Uma entrada, mais aí uns 3 pagamentos, mais ou menos, né, em arroba de boi. E no arroba de boi está um trem muito misterioso, né, pode ser que abaixe, né, não é possível que vai subir mais que isso, né? Está no limite, mas enfim, não vou entrar nesse mérito, porque esse é negócio futuro e ninguém tem bola de cristal. Esse é o mundo dos negócios, é assim, tá? Mas enfim, é um preço atrativo, você vê 4 milhões e meio, com uma renda mensal aí de praticamente 40 mil reais, é um negócio interessante, né? Como eu falei pra você, cabe uma visita em loco e saber exatamente o que se trata. Então eu vou rodar pra você o videozinho que eles fizeram lá, um filmar já era, pra você entender um pouco da estrutura. E se você achou interessante, quiser saber quantas aves mata, enfim, é, quiser algo assim, mais detalhado, realmente você vai ter que falar com o seu Mário, mas veja bem, eu quero fazer uma triagem aqui, só entre em contato se você tiver interesse, tá? Por quê? Porque fica muito especulação, isso não é legal. Eu sei que é natural a pessoa ter dúvida, mas tem que ser um trem que a pessoa realmente está interessada, porque senão não vira perder só tempo, né? Mas de qualquer forma, tá aí, olha o vídeo, você gostou, às vezes você quer fazer um investimento, quer ter uma renda mensal, alguma coisa nesse sentido, eu me coloco à sua disposição também, pra tirar maiores dúvidas, o que eu puder fazer também, é basicamente isso aí, beleza? Valeu! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí